Notebook Positivo Motion. Aí embaixo aqui, ó, vou deixar pra vocês qual que é a série dele, né? Que é o C4120FAX. É um notebook custo-benefício, tá, pessoal? É um notebook mais barato, é de entrada, tá? Então não espere um notebook muito potente, não espere uma super máquina aí que vai fazer muita coisa aí. Não é. É uma máquina mais simples, que é pra você estudar, pra você ver alguns vídeos, abrir o Word, Excel, caso o seu trabalho seja com Excel ou com Word, tranquilo. Agora, se o seu trabalho depende de coisas mais pesadas, não é pra você essa máquina, tá? Ele tem teclas dedicadas de YouTube, da Alexa. É uma máquina diferente, né? A primeira máquina que eu vejo que vem com a Alexa. Nunca tinha visto isso no notebook. Ele também vem com a tecla da Netflix, caso você queira assistir, tá? Ele vem com processador N4020. É um processador mais básico, tá, de entrada. Bloque base de 1.1 até 2.8. Então ele vai gastar bem menos energia, tá? Bem menos mesmo. Tem dois núcleos, dois threads. TDP dele, em média, de 6 watts. Então ele economiza bastante energia, vai durar bastante a bateria dele, tá? Ele foi feito no primeiro trimestre de 2020, esse processador. E a nota dele é de 1.572, tá? É uma nota bem baixa. Pra você rodar um Photoshop, por exemplo, você precisa de uns 6.000 pontos. Não tô dizendo que é impossível de você rodar um Photoshop nessa máquina, mas vai ser sofrido. Bem sofrido, tá? As dimensões dele tem 32,9 centímetros de largura e 22 centímetros de profundidade, tá? Ele tem a espessura de 1,87 centímetros e 1,3 kg. Então é uma máquina super portátil. Pra você que quer dar pro teu filho levar pra faculdade, pra escola, por exemplo, é uma máquina perfeita, tá? Porque é bem levinha mesmo, cabe na qualquer mochila. É mais tranquilo, né? Porque nos dias de hoje, assim, é mais fácil você levar uma máquina dessa na escola, na faculdade. Tela. Ele tem uma tela de 14 polegadas, painel tipo TN, tá? Não é painel IPS. Então é aquele painel que você tem que estar de frente pra ver bem. A tela dele é HD. 1.366 por 768. Então não é uma tela Full HD. E tem 60 Hz, tá? Pessoal, se vocês gostam desse tipo de conteúdo sobre notebooks, sobre tecnologia, se inscreve aqui no canal. Todos os dias, de segunda a sexta, às 7 horas, sem vídeo novo. Tem uma Intel UHD Graphics 600. Ela tirou nota de 481 pontos. Então é uma nota bem baixa, tá? Bem baixa mesmo. Você não vai conseguir rodar jogos muito pesados nessa máquina, tá? Até os jogos leves vão sofrer um pouco pra rodar nela, tá? Memória. Ele tem 4 GB LPDDR4. Quando você vê essa sigla LPDDR4, geralmente é soldado, tá? Então, essa máquina, você não troca a memória dele, tá? O primeiro slot é soldado e o segundo não tem. E ele não é expansível, essa máquina. O clock é de 2.133, tá? 2133. Então é um clock mais baixo. Mas é uma máquina mais simples também. Então não espere muita coisa, assim. 4 GB vai dar pra fazer bastante coisinhas, assim. Word, Cell ali, vai tranquilo. Câmera e áudio. Webcam 720p, que é padrão Brasil. E dois alto-falantes, tá? Armazenamento. Ele tem 128 GB de SSD, o que é muito legal, tá? Muito legal mesmo que ele tenha esse SSD. E você pode trocar esse SSD com essa caixinha, né? Colocada de 1 TB, por exemplo. Ou de 500 GB. Dá pra fazer isso também. Só que daí você tem que ver na assistência, dá positivo ali, né? Eu não sei se com relação à garantia. Tem que dar uma olhadinha no manual. Se eles permitem que você abra a máquina, você tem que levar na assistência. Mas você pode trocar esse SSD normal, que é aquela caixinha ali, né? Por um mais potente. Ele não vem em M2, tá? Lembrando que eu vou deixar pra vocês o link na descrição dessa máquina, caso você queira adquirir, né? Sempre que você adquirir um produto ali pelo meu link, você ajuda o canal a manter aqui o nosso projeto, tá bom? Teclado. Ele vem com teclado chiclete, é a BNT2, tá? Não é retroiluminado e não tem teclado numérico. Geralmente máquinas menores, elas não vêm com teclado numérico, tá? É porque é o tamanho da máquina mesmo, né? Não cabe ali, né? Mas é um teclado bem bonitinho, assim, separadinho e tal. Bacana. E é legal que essas teclas na Netflix, Alexa, YouTube... Eu não sei como é que funciona a questão da Alexa ali, porque eu nunca usei no notebook. Mas pelo que o pessoal fala nos comentários, funciona muito bem. A bateria é de 36 watts hora, tá? Ele não fala quantos miliamperes tem a bateria e nem quantas células, tá? Ela é integrada e dura até 7 horas, segundo a positivo. E o carregador é de 24 watts. Então é uma máquina realmente mais light, assim, né? Mais levinha. É bom pra você poder levar pra transporte e tal. Isso eu acho bacana. Portas e conexões. Ele tem duas portas USB 3.1, o que é muito legal. Uma porta HDMI, caso você seja professor, que já queira mostrar alguma coisa no PowerPoint, alguma coisa assim, ou queira mostrar um vídeo na televisão, é bacana também. Tem um combo de áudio, né? Que é fone e microfone. Não possui entrada de rede, tá? Só Wi-Fi. Tem leitor de cartões, só que é cartão pequenininho, tá? Não é o grande. É o micro SD. Aquele pequenininho, né? Não é o SD normal. Tem a trava de segurança. Ele não possui R-85, como eu falei pra vocês. Sem entrada de rede. Bluetooth 4.0 e Wi-Fi 802.11n, tá? Não é o Wi-Fi 5. Seria o AC e também não é o AX, que é o 6, tá? Mas pela proposta dele, é a máquina mais simples, né? Tá ótimo. Quais programas que vão rodar essa máquina? Vai rodar o Word, o Excel, o PowerPoint. Vai rodar o Outlook. Vai rodar o Chrome. Você tem que saber que senão vai dar pra abrir um monte de abas do Chrome. Com 4 GB você tem o seu limite, tá? Desde que você tenha ali paciência e saiba usar a máquina, você vai conseguir usar bastante coisa legal, sabe? Dá pra você trabalhar ali, mexer nas suas planilhas. Usar o Google Docs também, caso você queira. YouTube. Isso dá pra fazer essa máquina, tá? Pra digitar também, tá tranquilo. Agora, coisas mais pesadas, realmente não é recomendado. Sobre os jogos ali, você vai conseguir jogar um Minecraft, mas no mínimo ali, tá? No mínimo mesmo. Um LOL. Ali um Brawlhalla, um CS. Mas tudo no mínimo, tá? E às vezes vai dar uma travadinha ali. Você tem que dar uma paciência pra rodar com essa máquina, tá? Porque essa máquina realmente não tem uma placa de vídeo muito boa. Ela é bem mais simples. Ela não é indicada pra jogos. Mas se você quiser jogar, realmente quiser jogar. Uma alternativa é usar joguinhos mais antigos. Daí você vai conseguir jogar, né? Joguinhos bem mais antigos, assim você consegue usar nela. Talvez em algum emulador, alguma coisa assim, você consegue usar nela, tá? Mas jogos mais pesadinhos, assim, mais novos. Realmente ela vai sofrer um pouco. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E até a próxima. Tchau, tchau.